Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vim compartilhar com vocês um delicioso omelete. Vamos para nossos ingredientes, então. Eu vou estar usando aqui coentro. Aqui eu tenho dois tomates pequenos cortados. Três cheiro verde ou pimenta de cheiro também, cortado também. Três claras de ovos, cebolinha, uma cebola média cortada, a metade de um pimentão, as três gemas, já está separadinha aqui das claras, açafrão, quatro colheres de sopa de farinha de trigo, essa farinha de trigo já contém fermento, e o sal. Ó, vamos para o nosso preparo, então. Vou estar colocando aqui as três claras. Eu vou bater aqui com esse batedor de ovos manual, mas vocês podem estar batendo com o garfo, com a batedeira, com o que vocês tiver aí em casa, tá bom? Esse batedor é muito bom. Eu vou estar batendo aqui as claras em neve. Ela tem que ficar no campo de neve. Eu vou bater, meus amores, e já já volto com vocês, tá bom? Prontinho, meus amores. Já bati as claras em neve. Ela ficou assim, ó, em ponto de neve. Eu vou estar colocando aqui as três gemas. E vou continuar batendo aqui, pra misturar a gema com as claras. Pronto, já misturei as gemas na clara. Agora, eu vou estar colocando aqui, meia colher de chá de sal. Sal é a gosto, tá, meus amores? Vou colocar aqui, meia colher de açafrão. Vou estar mexendo aqui, misturando bem. Vou colocar farinha de trigo. Mas vocês podem estar colocando o que vocês quiserem, meus amores. Agora, eu vou misturar. Esse omelete fica delicioso, meus amores. Prontinho, já misturei. Vou colocar aqui a cebola. O tomate. O pimentão. A cebolinha. Vou mexer um pouco. Prontinho, já misturei. Prontinho, já misturei. A pimenta de cheiro. E o nosso coentro. Agora, eu vou dar bem misturadinha. Vocês podem estar colocando, meus amores, as verduras que vocês tiverem em casa, tá bom? Não precisa ser necessariamente essas verduras. Antes de mais nada, meus amores, já vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Pedir pra vocês aí deixarem o like de vocês, antes de continuar nossa receitinha. Pra se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações e compartilhe com os amigos nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá agora, assar o nosso omelete. Já coloquei aqui, meus amores, a panela no fogo, a friseira. Agora, eu vou colocar aqui um pouco de manteiga. Vou colocar aqui, nosso omelete. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Pra assar o nosso omelete, vou estar tampando aqui. E vou deixar o fogo bem baixinho, pra não queimar, pra ele assar por completo. Já, já eu volto com vocês, meus amores. Olha só, meus amores, como está o nosso omelete. Vamos lá, meus amores. Ver se eu consigo virar. Vamos lá. Agora, eu vou tampar pra terminar de assar o outro lado. Prontinho, meus amores. Nosso omelete já ficou pronto. Olha só, que belezura, que lindeza de omelete. E o cheiro tá incrível, tá maravilhoso aqui, meus amores. Eu vou estar passando ele aqui, pra esse prato aqui. Vamos assar o outro. Não precisa exagerar na manteiga. Agora, vamos colocar nosso omelete aqui, na frigideira. Vamos deixar ele assar do mesmo jeito do outro, que eu assei o outro. Deixa eu tampando aí. Deixa eu tampando aí. E já, já eu volto com vocês, meus amores. Prontinho, meus amores. Vamos lá virar. Olha só, meus amores. Que lindeza. Vou tampar, vou deixar assar o outro lado. E já, já eu volto com vocês, meus amores. Pra mostrar pra vocês como ele ficou. Prontinho, meus amores. Já tirei nosso omelete do fogo. Vou estar partindo aqui, pra vocês verem como ficou. Olha aqui, meus amores. Nosso omelete. Que delícia, que maravilha de omelete. Chega a estar com maçã, olha. Então, é isso, meus amores. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus tome conta de cada um de vocês. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Deixem aí, se vocês gostaram dessa receitinha. O super joinha aí, pra fortalecer. Porque isso é muito importante. Esse joinha é muito importante pra o nosso canal. Porque se você der o joinha, o YouTube vai entender que vocês estão gostando. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Deixa o like de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.